Música E aqui que começamos a história de Kamatakanu E o que será que ele está pensando nessa cachorra? Eu sinto que tem alguma coisa que está faltando Hummm Olá Amancio Palato, eu vim acabar com você A nossa batalha acabou faz dois anos Até que demorou Palato, eu vim acabar com você Oh gente, você recebe me ver e quer me matar? É caro, olha pra sua cara, parece um peixe morto O que você diz rapaz? Eu disse que você é tão feio que todo mundo morre já de ferro Você vai pagar por essa? Você acha que uma arminha vai acabar comigo? Vixe, eu vou ter que usar essa carta Fernando Miguel Bem, acaba tudo bem E não briguem com Kamatakum Tchau Tchau Tchau